Perdoa Entrega o Teu perdão a quem pediu E a Deus clamou por Teu amor Perdoa Se as coisas já não andam no lugar Se as vezes eu não sei me expressar Te completa Como você sonhou Perdoa Se a vida não me deu a direção Se fiz errado sem explicação E o meu carinho não supri Tua dor Tua dor Perdoa Os erros que não tem como voltar As coisas que deixamos de falar Perdoa 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 Apagar O que ficou E não quer passar Aceito Aceito Que as mágoas são difíceis de esquecer Que a Tua insegurança faz sofrer E a confiança preciso tentar Perdoa 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 Perdoa